Olá meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre cremes preventivos, cremes para ser usado na gravidez, para prevenir e tratar as estrias. Aqui no canal tem vários vídeos falando sobre meu tratamento para estrias, o tratamento, se você não viu ainda, é um tratamento de esfoliação, que é um pouquinho agressivo para a pele e eu já recebi vários comentários das meninas me perguntando, Lu, eu posso fazer a esfoliação estando grávida ou logo após ganhar o neném? Eu não indico fazer a esfoliação porque é um tratamento mais agressivo e não é indicado. Na gravidez é indicado você usar cremes próprios para a grávida e também você hidratar todo dia a sua pele, tomar bastante água. Eu estava pesquisando no site, eu vou deixar para vocês na descrição e lá eles falaram que as substâncias mais indicadas para evitar a estria na gravidez é aloe vera, dexpanthenol, glicerina, óleo de semente de uva e óleo de amêndoas. São esses cinco componentes. Então, esse aqui, o óleo de semente de uva, eu tinha até um azeite ali, que era de semente de uva, né? Só que ele acabou e eu joguei fora o vidro, só que eu quero trazer ele para vocês aqui para mostrar. Esse azeite eu vou comprar outro e vou fazer um vídeo dele que ele é muito bom, ele serve para ser usado não só na pele, mas não só para cozinhar, né? Que nem uso para cozinhar, para salada, mas para o cabelo, para pele, para tirar maquiagem, ele é ótimo. Então, vou fazer um vídeo dele, tá? No canal, né? Eu já fiz vários vídeos sobre estrias. Eu vou deixar para vocês aqui, logo aqui em cima, vai aparecer, ó, o vídeo sugerido, a playlist dos vídeos que eu estou falando de estria, tratamento, para você olhar lá depois. Aí, eu fui na dermatologista para fazer o tratamento de estrias finas, porque eu fiz a esfoliação, só que para estria fina não deu tanto resultado. Aí, a doutora passou para mim, é, Vitanol A e esse creme aqui, ó, ele tem uma manteiga chamada, eu esqueci, eu não sei o nome direito, meninas, mas é show, né? É, ele promete aumentar a elasticidade da pele, ele é um creme que previne, diz que previne e reduz estrias. Ah, é muito bom o cheirinho dele, eu não usei ele todo, ele tá aqui ainda, rende bastante, ele é só o problema dele que é um pouco caro, né? Mas eu vou mostrar daqui a pouco mais, mais em conta. Ele é bem cheiroso e ele promete elasticidade. Então, ela olhou a minha pele e achou que não estava, né, muito firminha, aí me passou esse aqui para ajudar a elasticidade da pele e a prevenir estrias. Então, esse é um creme Velastiza, ele é próprio para grávidas, tá? Então, ele é muito cheiroso e ele hidrata bastante, ele não reduz estrias nada, não. Eu vou logo dizer, não reduziu as estrias, ele só hidratou muito a pele, deixou a pele com aspecto mais bonito e também ele aumenta a produção de colágeno e elastina para fazer a pele ficar mais firme e diminuir, né, as estrias, mas eu senti só a hidratação. Então, para quem tá grávida, é excelente, né, prevenir. Já esse aqui, ó, ele tem um valor mais em conta, eu comprei no supermercado, esse é mamãe, né, Fischer-Prize, irmão. Ele promete prevenção de estrias. Ele tem óleo de passifora e não tem parabeno, parabeno, que é uma substância que não é bom, né, e não é permitido as grávidas usarem, parabeno, não tem corantes. Ele diz que promete hidratar a pele por 24 horas e eu usei ele, ele hidrata bastante a pele, eu só não gostei muito do cheiro. Tem um cheiro meio azedinho, assim, de maracujá. Não é tão gostoso o cheiro dele, não, mas ele hidrata e eu paguei 45 reais no supermercado. Isso é uma opção, né, para as mamães aí, para as grávidas, que é mais em conta. Agora, eu vou falar desse óleo aqui, que é um dos que foi indicado lá no site, né, que eu vi. É óleo de amêndoas. Esse óleo eu comprei na farmácia, paguei 16 reais, 100 ml, e ele é um óleo puríssimo, tá escrito aqui, ó, com vitamina E. Ele, deixa eu ver a composição. Eles falaram que era puríssimo, então não era para ter muita coisa, né, mas tem um tocoferil. Eu acho que é a vitamina E, esse aqui. Tem fragância. O cheiro dele não é tão forte. É um cheirinho gostoso, suave. Eu costumo usar ele à noite. Ele é bem cheirosinho, bem suavezinho. E eu gostei desse óleo, eu achei muito bom. Olha, a marca dele é do marco, ó. Esse óleo aqui não é indicado, assim, é muito famoso, né, né, existe óleo paixão. É o óleo de amêndoas paixão, que ele é muito conhecido, existe há muito tempo no mercado. E o cheiro dele é super forte. Ele é um óleo desodorante, né, eles falam, ação desodorante. E ele fala que vai hidratar por 24 horas. E o modo de usar, eles estão falando que é para passar no banho, com a pele molhada. Se desejar, enxague levemente, né, mas não precisa, assim. Por que que eu tô mostrando esse óleo aqui? Ele não é indicado, né, para grávidas. Só que a minha irmã usou ele na gravidez dela. E não deu nenhuma estria na barriga dela, nenhuma mesmo. A barriga dela ficou lisinha, ela usava esse óleo aqui, paixão. Isso que eu trouxe para indicar para vocês, né, ele não é próprio para grávida, ainda mais no lugar que você não poder comprar um, né, meninas, específico. Você comprando esse aqui, hidratando a pele, se o cheiro não te fazer mal, né. Porque como o cheiro dele é super forte, você tem que ver aí. Porque, às vezes, tem pessoas que têm alergias, né, tem... Não é alergia, dá uma coisa, assim, que a pessoa fica enjoada, né, com os cheiros muito fortes. Mas ela usou esse e deu certo, não deu nenhuma estria na barriga dela. Até hoje ela tem a barriga bem, assim, bonita, lisinha, porque ela usou esse óleo aqui, ó. Outros vídeos sobre o tratamento, eu vou deixar aqui para vocês, aqui no cantinho, ó. Para você olhar também os vídeos, tá bom? E fazer o tratamento certinho. Que deu certo para várias mulheres e recebo comentário direto positivo. Tem uns que não são tão positivos, mas tem vários positivos. E tem também o vídeo das inscritas, das meninas que me mandaram. E tem uma que fez na barriga a esfoliação e deu certo para ela. Ela estava muito contente e mandou a foto no Instagram. Quando eu tinha Instagram, que hoje eu não tenho mais, tá? E ela me mandou e eu fiz o vídeo das inscritas e está tudo na playlist. Aí depois você vai lá dar uma olhada. Mas isso, esse tratamento na barriga, é depois que passar a fase da gravidez, né? E você pode fazer um tratamento mais, assim, para tratar as estrias, né? Se elas forem grossas, super grossas. Se você passar a mão, assim, sentir aquele relevo. Que é assim que eu falo que é grossa, né? Você passa a mão, assim, sente aquele relevo. Isso é estria grossa. Então, a esfoliação com a pedra pomes, ela é muito boa. Dá super certo, sim. Pelo menos eu estou falando de mim e várias outras meninas que comentaram. Que deu certo para elas também. Curte o vídeo para ajudar a Luluzinha aqui, ajudar o canal a crescer. Para as outras pessoas também conhecerem o canal, tá? Se você não é inscrita, se inscreva. Eu vou trazer mais vídeos sobre esse assunto. Eu sei que vocês gostam. E eu estou testando outros tratamentos caseiros. E vou trazer o vídeo para vocês, tá bom, meninas? Então, um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!